Bom dia a todos e a todas, é uma honra, Brandão, estar aqui nessa noite maravilhosa porque agora eu sei que eu estou no lado do bem, do lado da vitória, do lado de quem está com cara, espírito e vontade que vai ganhar a eleição. É o rolo compressor que vai ganhar essa eleição e eu votar é desse lado, o lado da vitória, o lado de cada um de vocês que estão aqui, das lideranças, que vão sair daqui, vão para os seus municípios, que vão dar garra, porque a garra ela é feita com coração, não existe mais força do que o coração, porque pedir com coração é pedir com a vontade de quem acredita na competência do Brandão, porque o Brandão é a competência e se a minha escolha foi pelo Brandão, foi porque ele é o mais preparado, ele é o mais técnico, ele é aquele que vai fazer do nosso Maranhão o Maranhão melhor, ele é aquele que vai fazer do Maranhão o Maranhão com mais empresas, porque o Maranhão ele só vai crescer se o Maranhão tiver a iniciativa privada forte, se tiver uma gestão competente e quem é que vai fazer isso, daqueles que estão aí postos, é o Brandão, porque tem experiência, tem competência e é o mais preparado, e é por isso que é o Brandão, Adriano Sarney, estou aqui com a minha juventude, com a minha força, com o meu partido, o Partido Verde, para lhe dar apoio nessa noite, essa noite emblemática, que você está aqui me recebendo de coração, com a coragem de quem não tem vergonha de receber seus aliados, e nesta noite eu estou aqui para lhe dar o meu apoio e o apoio do meu partido, para que você seja o próximo governador do Maranhão, muito obrigado Brandão, o meu recebido veio aqui.